No dia 18 de agosto de 1968, o Santos enfrentava o Benfica em La Bombonera pelo torneio de Buenos Aires. O Benfica estreou na competição empatando com os donos da casa, o Boca Juniors, por 1 a 1. O Santos já havia vencido o River Plate por 2 a 1, com dois gols do irresistível Toninho Guerreiro. E buscava manter a hegemonia frente aos encarnados, em jogo que colocava Pelé e Eusébio frente a frente. O Santos venceu os então vice-campeões da Champions League por 4 a 2, com um novo show da dupla Pelé e Toninho, tendo esse marcado os quatro gols da goleada, chegando aos seis gols em dois jogos.